Eu espero que o Raquel rei do sertão Eu quero ser um Raquel, por favor Porra, Raquel Porra, Raquel Porra, Raquel Porra, Raquel Tá bom, Camarote, aí, tá bom, tá? Tá bom, então Porra, Raquel, eu quero ser um Raquel, por favor Com o que eu pôr a banda, Raquel Deixei a minha sede pra falar Só pra vir pra esparar no lugar Pra começar a lutar A vida que eu vou revés e eu preciso de uma hora Eu vou tocar E eu vou Se me derrubar em tudo A vida que eu vou revés e eu preciso de uma hora Eu vender a minha sede a bomba na B. Com a vaca, mem, com a vaca Toda que eu quero ser um Raweek Entrem na vontade Toda a polícia abraçou Recebeu a minha casa e abraçou Quando o filho de Deus está na vida Graças a Deus, razão E o amor, por mim Salaria, coração Vamos no tempo, quando o filho de Deus está na vida Graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus Sabe, vem comigo Acabem, minha querida O que foi seu? Aqui com ele, você tumba comigo O seu cara, não faz o sol, tá aqui de mim Não acredita Sabe, vem comigo, cabelo de novo E deixa a marcar a sua vida Música Fortaleza